Fala galera do YouTube, tudo tranquilo? Quem está falando aqui é Isaac do canal Horta e Apartamento E hoje pessoal é um vídeo muito legal, é sobre a colheita do tomateiro E é sobre os cuidados Esse vídeo ele vai complementar o outro vídeo que eu fiz como plantar tomate Se você deseja assistir esse vídeo vai estar aqui em cima, vou colocar aqui em cima o link Você vai clicar lá e vai saber tudo um pouco sobre o tomateiro Cuidados, a forma de plantar e etc Vamos lá pessoal, chegou o tempo da colheita Para você ter um bom tomateiro, um tomate bem bonito Você precisa de 4 a 5 horas de sol por dia Como é que vai funcionar a regra? O vaso está ali embaixo Ele vem, vem, vem nesse galho principal e sobe Você vai regar sempre de manhã, antes do sol quente Não pode regar quando o sol estiver muito quente porque pode dar choque térmico Se tiver muito calor você rega de manhã e à noite Um outro passo, como você pode evitar pragas no seu tomateiro? O tomateiro ele tem uma chance, ele é muito fácil de produzir fungos, pragas, que você nunca deve fazer regar as folhas Tem algumas folhas aqui em cima Você não pode regar nunca porque pode produzir fungos nas folhas É... uma outra coisa A poda... quando produzir a poda das folhas, quando o tomate começar a produzir os seus frutos Exemplo, o fruto parou até aqui, meu último fruto é até aqui em cima Daqui pra baixo do seu tomateiro você vai tirar as folhas porque isso vai ajudar no desenvolvimento da planta e do fruto Qual é o clima? O clima ideal O tomateiro não gosta de extremos Menos de 10 graus, abaixo de 10 graus o tomate não gosta E acima de 35 graus o tomate já começa a não gostar muito Se houver... se na cidade onde você mora, tiver muito frio ou muito quente Você vai precisar disso aqui, ó O que que é isso aqui? Isso aqui é um sombite plástico, é uma tela pra proteção contra chuva e sol E depois disso você acolheita Geralmente acontece em 70 dias Esse aqui é até um pouco antes porque a variedade dele é uva, então acontece um pouco Mas geralmente é 70 dias E vamos lá pro que importa Agora que eu... tá na hora do almoço e eu vou fazer uma salada E agora eu tenho uns tomatinhos pra colher Aqui que coisa linda, galera, esse aqui Ó Eu te recomendo Um Vamos lá Dois Três Fora que esse tomate aqui Ele é muito doce, ele é mais doce do que o cereja Então eu te recomendo plantar essa variedade de uva E você pode também tanto plantar em jardineira quanto vaso Se for vaso melhor ainda, mais espaço, mais tomate Perfeito Você tá esperando pra também ter um Colocar um tomate no seu apartamento, na sua casa Ter tomate orgânico O quilo aqui do tomate no meu estado Tá 9,70 Tá caro Então sempre é bom plantar uma coisa dentro de casa Um tempero Porque você também vai economizar dinheiro E também vai ter um contato com a natureza Esse aqui ficaram lindos Esse daqui Tem mais ainda Mas vamos lá Vamos colher Ficaram no tamanho legal Tem esse daqui de cima também que ficaram Esse aqui ficou grandão Muito bonito E você que também tá me acompanhando Eu tenho uma página lá no Facebook Lá pra gente interagir um pouco melhor Manda a colheita do seu tomateiro também pra mim Pra poder olhar a sua linda horta também Pra gente compartilhar Isso é muito bom Acabou galera Uma pergunta Ele continua produzindo Mas eu não recomendo Porque não vai ser tão boa assim Quanto a primeira colheita Eu como essa daqui Encheu Orgânico Maravilhoso O que você tá esperando? Fora que ali embaixo Eu também coloquei uma pimenta biquinho Uma pimenta aqui Isso é maravilhoso Galera Um forte abraço pra você Se não se inscrever no meu canal Se inscreve aí Vai ter vídeo sempre sobre horta Tudo sobre a natureza Um forte abraço pra você Vou botar o link da minha página no Facebook Curte aí Como eu falei pra você Pra gente interagir melhor Um pouco melhor Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu galera E até o próximo vídeo